Estado Santa Cruz em festa. Botafogo e São José de olho na taça da terceira divisão. Cerca de 3.500 pagantes agitam as arquibancadas. Dentro de campo, Tupan corresponde com esse chute de fora da área, que Edinho se estica para atirar. Ferrugem cabeceia e Pablo de Peixinho evita o gol do São José. Na cobrança de escanteio de Gil, a torcida pede gol. E Pablo, de cabeça, marca o primeiro dele com a camisa do Botafogo. 1 a 0. No segundo tempo, a pressão do São José para nas mãos do voleiro Marcão. Confusão na área do Botafogo e Ney acerta a trave. E ficou nisso. Botafogo 1, São José 0. Botafogo, Botafogo, Orgulho de Ribeirão, sua fibra, sua raça, moderna nossa tradição.